Levíticos 23, lê pra gente do 40 ao 44. Capítulo 23, aqui de Levíticos, nos retrata uma festa, que é a festa dos tabernáculos. Quem está lembrado, não faz muito tempo, o pastor Fábio trouxe pra nós uns estudos bíblicos a respeito das festas, né? E que essa festa, nós aprendemos, fazia parte das três principais festas do povo judeu. E a festa dos tabernáculos, ela é comemorada no final do outono. Lá na terra deles, né? No final do outono. E se acredita que é final de setembro, começo de outubro, por essa época assim. Mas o que me trouxe a compartilhar com vocês esse texto aqui, é, que já foi falado pela manhã e com certeza todos nós já temos conhecimento, que é aquilo que o Senhor quer colocar na mente do seu povo, que é que o povo de Deus tenha como mentalidade. E aqui, Moisés está relatando tudo aquilo que o Senhor determinou que ele passasse pro povo de Israel. Era a última colheita do ano. Final de outono, logo viria o inverno. E como se tratava da última colheita, obviamente, houveram outras. E com certeza, pois o próprio Senhor, se ele mandou escrever isso, é porque na terra onde eles herdariam, que Josué, ajudado com certeza com mão forte pelo Espírito de Deus, levaria o povo a usufruir de grandes colheitas. Mas Deus, sabendo o coração do seu povo, tanto aquele a qual Moisés relatou essa palavra de Deus, como nós, Deus trouxe dentro desse texto os ensinamentos pra eles e não pra nós. Como o Carlo leu com propriedade, diz assim, Ué, se tratava de uma festa onde eles estavam comemorando o final da colheita, então, estava abastecida as suas dispensas. Mas, mesmo assim, Deus manda com que eles deixem de lado tudo aquilo que eles colheram, que eles colheram da plantação, e manda eles retirarem da provisão daquilo que o Senhor dava naturalmente, que eram árvores. Deus manda eles colherem fruto das árvores, cujas essas eles não haviam plantado. Quem tinha plantado era Deus. E vocês já perceberam como nós, como povo de Deus, e ao longo de toda a história do povo de Deus, quando a gente está com a dispensa cheia, sem nenhum problema na conta bancária, conta paga, a gente deixa Deus meio de lado? É um costume, né? Do povo de Deus. Por isso que nós somos muito parecidos com os judeus. Por isso que, como a gente já leu aqui a própria Dilma, semana retrasada, e esta semana já falou, que nós somos enxertados na videira verdadeira. Para que nós fôssemos enxertados, alguém foi cortado. Pela conduta deles é que eles foram cortados. E para que nós não sejamos cortados e eles novamente enxertados, nós também temos que abrir o olho. Para que não tenhamos a mesma conduta. E Deus, sabedor do que é, e querendo trazer para o povo de Israel, que realmente eles, desde que foram tirados do Egito com mão forte, é o Senhor que os guarda. E os fez morar em tendas. Um dos mandamentos, ali, desta passagem, é que eles futuramente, quando estivessem estabelecidos nas suas casas, saíssem de suas casas, e pegassem ramos de palmeiras e figueiras, e o que árvores frondosas, e construíssem cabanas para si. Trazendo a mentalidade daquele povo, que eles eram peregrinos, tanto lá no deserto, depois de serem tirados com mão poderosa do Egito, quanto naquela situação, que se eles estivessem em boa situação, é por causa da mão poderosa de Deus. E nós sabemos que tendas, que tendas são construções frágeis. frágeis. Só se consegue se manter de pé mesmo, pela misericórdia de Deus. E era esta consciência, que Deus queria trazer à nação de Israel. E nesse mesmo abatida, nesse mesmo passo, é o que Deus quis trazer à minha mente, à minha mentalidade, tudo aquilo que eu tenho como crente, como todos vocês aqui são iguais a mim, ninguém é diferente. E o mais maravilhoso é que, nesta manhã, não foram pastores que ministraram a estucola bíblica, não são mestres de música que cantaram aqui, são ovelhas de Deus, como eu, como a Dilma, pessoas dos quais o Senhor tem arrebanhado como ovelhas. E é para a glória dEle. É para a glória de Deus. Por que é para a glória de Deus? Porque a igreja de Cristo é a Eva perfeita. Porque a Eva foi constituída para dar seguimento em toda a eternidade de Adão, mas pelo advento do pecado foi rompido isso. E Cristo formou a sua igreja para formar o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E a mentalidade cuja Deus quer colocar na nossa consciência é essa. Na nossa dependência de Deus. Isso era uma festa com estatuto perpétuo. E os judeus continuam comemorando a festa dos tabernáculos. Não faz muito tempo atrás, se eu não me engano, ano passado. Eu ainda vi uma reportagem, eu acho que no SBT, o pessoal que morava num prédio, com uma sacada de ferro, lá em Israel. Eles pegaram uns galhos de árvore e foram dormir tudo na rua. Na rua, entre aspas, né? Porque tinha um todinho. Mas eles comemoram. Continuam comemorando essa festa. Mas o que adianta nós comemorarmos a festa dos tabernáculos sem entendimento? Sem a consciência daquilo que Deus quer trazer para nós. Porque esse é o problema de nós virmos semana após semana, sentarmos aí, ouvirmos os nossos pastores nos ensinar e não fazer efeito na nossa vida. Não tem validade no reino de Deus. Nenhum. Olha, é melhor que a gente fique na rua, como o pastor Silas muitas vezes nos disse. É melhor, porque lá a gente não é condenado. Aqui, a palavra de Deus é bênção, é bálsamo, traz salvação. Mas também traz condenação. E nesse intuito de nós aprendermos com as escrituras, com os ensinamentos de Deus, Aqui diz que, no 42, que eles deveriam de habitar sete dias em tendas. Todos os naturais, né? Para que saibam as vossas gerações, 43, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando te irei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os ensinamentos de Deus são tremendos, maravilhosos. Mas, infelizmente, nós, como povo de Deus, novamente falando, muitas vezes não entendemos o que Ele quer nos ensinar. Quer ver? Segundo a Samuel. Capítulo 7. O tabernáculo do Senhor, quando Moisés, divinamente inspirado por Deus, confeccionou, ele era móvel. Ele não era fixo. Vocês sabem disso. Que quando o acampamento de Deus estava estabelecido e Deus queria que a nação saísse, que as tribos saíssem daquele lugar, o Senhor os levava a sair daquele lugar. Era o Senhor que os comandava. Era a nuvem da presença de Deus que os comandava. Então, baseado nisso, Olha só, como o nosso irmão Davi não conseguiu compreender a plenitude da vontade de Deus. Segundo a Samuel 7.1 7.1 Deus queria colocar no seu povo uma mentalidade de tenda. Uma mentalidade de que ele é que faz com que o povo permaneça no lugar. Ele que dá sustentação, ele que dá alimento, ele que dá paz, ele que faz todas as coisas. O povo por si, nós por si mesmo, não temos condições de fazermos nada com as nossas mãos. 7.1 Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natan ao rei, Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me as tu, casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda e em tabernáculo e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tuas tribos? Aqui mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificas uma casa de cedro? Olha só, irmãos. Nós temos por costume querer fixar a presença de Deus, a adoração de Deus, o serviço a Deus em um lugar fixo, em um lugar feito com as nossas próprias mãos. E Davi mesmo, sendo um homem, segundo o coração de Deus, como a própria Escritura diz, não teve esse entendimento, essa mentalidade de tenda. não é porque ele vivia em casa de cedro, em um palácio de cedro, que necessariamente o Senhor quisesse que fosse construído uma casa, um templo de adoração. Ainda que logo após essa conversa com o Natan, e Natan repassando isso para Davi, Deus ainda disse, Tu não me farás, mas por misericórdia, eu vou deixar teu filho Salomão construir um templo em honra ao meu nome. Olha, em honra ao meu nome, não ficarei atrelado a quatro paredes, não ficarei preso a um santuário feito por mãos humanas, porque eu habitei em tenda para que vocês tenham a consciência que todas as coisas são feitas por minha ordem, para que vocês tenham a consciência que futuramente habitará em vocês o meu Espírito Santo, e vocês também serão tendas. Mas, interessante nesse texto aqui, é que até o próprio profeta Natan disse, faz Davi tudo que está no teu coração. foi enganado pelo coração do próprio Natan. E Davi disse, ah, então eu vou fazer. Aí Deus, naquela mesma noite, disse, acorda aí, acorda aí, ou cabeça seca, como diz o nosso pastor, acorda aí, não é isso. Você pode me construir um templo, mas eu quero na sua cabeça uma mentalidade que vocês são peregrinos nessa terra, que é algo maior do que isso. E aí, Davi disse, se eu moro numa casa de cedro, que cedro era o de must daquela época, e cedro é madeira boa mesmo. Madeira boa. Tanto é que o pessoal usa para fazer embarcação com ela. Protege da água e é bonita. As mais bonitas são de cores avermelhadas. Mas, tudo aquilo que Deus, lá nos seus mandamentos, tinha passado para o povo, Davi, como um homem segundo o coração de Deus, e Deus realmente tinha prazer em mostrar as coisas que haveriam de acontecer, de ter relacionamento com Davi, apesar da sua inutilidade muitas vezes, de um coração quebrado, de um coração que nem arroz de quinta categoria, tudo quebrado. Mas o Senhor sabia que havia na vida de Davi um diferencial que comovia a Deus, porque um coração diante do Senhor aberto, assim, eis-me aqui, Deus, eu sou uma pulga, eu sou um ser humano falho. Por ser um ser humano falho, ele teve essa empáfia de querer construir, querer prender Deus num templo. E, hoje nós adoramos Deus num templo, este, o qual foi erigido em honra ao nome do Senhor, ele só tem validade e a presença do Senhor quando nós estamos aqui, sem a nossa presença ele não está aqui, isso nós temos convicção disso. Deus permitiu que Salomão construísse o templo, os babilônicos destruíram o templo, Neemias reconstruiu o templo, Herodes, na época dos romanos, também redificou o templo, tudo feito por mãos humanas. Qual era a mentalidade de Davi, irmãos? Mentalidade de tenda, o qual, como o tabernáculo vivo, leva a presença de Deus, e um homem cheio do Espírito, como era Davi, pois, nós temos, para nos deliciar, muitos salmos, né? Maravilhosos, feitos, instruídos pelo Espírito Santo, qual dentre nós teria a ousadia de dizer, o meu Senhor disse, o Senhor disse ao meu Senhor, eis que te ponho, que ponho os teus inimigos como estrado dos teus pés, assenta-te à minha direita, até que eles sejam colocados como estrado dos teus pés. Que homem consciência normal poderia profetizar uma palavra tão profunda, se não fosse cheio do Espírito de Deus. Mas como o homem falha o que ele era, como todos nós aqui somos, ele entendeu errado o ensinamento de Deus. E ele, em vez de ter uma mentalidade de tenda, tinha uma mentalidade de templo, fixo, feito por mãos humanas. E essa mentalidade de templo seguia o povo de Israel por muito tempo. Quer ver uma situação onde a gente pode visualizar isso? Lucas 21. Olha só lá o que diz Lucas 21. Lucas 21. A partir dos cinco. Os discípulos já aqui andando com Jesus Cristo e quantas vezes eles não perguntaram para Jesus? Felipe mesmo perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ué, vocês têm andado comigo todo esse tempo e não sabiam que eu e o Pai somos um? Andavam com Cristo e não tinham percepção de todos os ensinamentos os quais o próprio Cristo trazia dia após dia para eles. E aqui se evidencia uma mentalidade de templo que eles mesmo tinham. Porque nasceram e todo dia contemplavam lá em Jerusalém a obra magnífica que era o templo onde uma vez por ano os judeus vinham adorar onde haviam festas mas nesse mesmo templo irmãos onde Jesus entrou com um chicote e meteu o relho na turma por quê? Porque aqui é casa de oração porque aqui não é casa de fazer comércio a casa de meu Pai quando Jesus mesmo falou para Maria e para José quando havia três dias que não achava ele disse oh não sabeis por que me buscava vocês não sabiam que eu tinha que tratar dos assuntos do meu Pai? Ele tinha discernimento ele tinha mentalidade de templo pois Jesus um dia perguntado senhor onde assistes? Ah vem ver porque o filho do homem não tem casa não tem travesseiro o filho do homem não é como os chacais que tem suas tocas o filho do homem não é como os passarinhos que tem o seu ninho ali ele estava ensinando aos seus discípulos qual a mentalidade que o senhor sempre quis inculcar no seu povo que ainda que o senhor tenha nos abençoado com toda sorte de bênçãos materiais e às vezes não mas que a nossa pátria é bem melhor do que essa e o povo de Israel na sua cultura não trazia é cabeça dura mesmo é cabeça dura e para provar que é cabeça dura olha só o que diz os 5 21 5 falavam alguns a respeito do templo como estava ornado de belas pedras e de dádivas oh então disse Jesus vedes essas coisas dias virão em que não ficarão pedra sob pedra que não seja derribada olha a mentalidade daqueles discípulos e o pior que a maioria deles eram gente humilde né que seguiam a Cristo porque ele ele gosta de se manifestar as pessoas humildes sejam que tenham dinheiro ou não mas que sejam humilde porque o Senhor ele discerne é o coração do ser humano porque nós temos no meio de nós gente que não tem dinheiro nem para pagar a luz mas tem um comportamento de milionário e nós temos pessoas no nosso meio que podem comprar a empresa Celeste e ao mesmo tempo tem o comportamento de alguém que ilumina sua casa com vela na dependência de Deus e esse povo de Israel e seus discípulos aqui tinham a mentalidade do povo de Israel ó Senhor olha só Deus que coisa linda olha só essas torres meu Deus falando para Jesus olha só Senhor que magnífica é a obra feita por Salomão e depois reconstruída olha só Jesus que coisa tremenda isso olha onde estava a mentalidade deles e os caras assim como nós são tão mente fraca que no comecinho do 21 se a gente for relatar tem aquela passagem da viúva pobre que deu tudo o que ela tinha na sua simplicidade e ao mesmo tempo invadia Jerusalém gente rica para se aparecer e jogar moeda dentro do gasofilácio só para se aparecer olha a mentalidade dos discípulos que não entendiam o que Jesus queria ensinar que há algo muito maior do que as riquezas que é muito maior do que um templo construído por mãos humanas e nós não somos diferentes irmãos nós como igreja hoje não somos diferentes pessoas correm de templos em templos não é de tempo em tempo de templos em templos onde é mais bonito onde tem um pastor que fala mais bonito onde tem um pastor que é meio maluco como o nosso que traz coisas que as vezes a gente não consegue entender mas nesse templo feito por mão humana o qual nós nos reunimos se nós não tivermos discernimento nós não glorificamos aquele que merece a glória irmãos nessa igreja nós temos recebido ministração pelo Espírito Santo de Deus usando o nosso pastor mas a glória a ser manifestada é de Deus o nosso pastor e os nossos pastores são instrumentos na mão de Deus e a glória a ser manifestada é dele é por ele que nós temos que vir aqui irmãos é por Jesus Cristo e o cumprimento da sua promessa porque se nós não agirmos assim nós teremos uma mentalidade de templo e não de tenda como nós poderemos herdar uma coisa maior do que essa se nessa presente vida nós não conseguimos administrar poucas coisas porque o próprio Senhor disse que na vida futura ah coisas preciosas nós receberemos da mão de Deus mas a nossa mentalidade é essa a nossa mentalidade é tão ruim irmãos que essa semana mesmo eu ainda ouvi de uma irmã abençoada mas bota abençoada nisso ah como eu queria ser como ela que ela muitas vezes passa a humilhação por nossa conta por ser uma pessoa simples e é evidenciado e vocês me desculpem por trazer uma palavra meio dura a vocês meus filhos já estão acostumados mas irmãos é a nossa conduta é a nossa conduta é a conduta da igreja nossa esta primeira igreja batista em baunil e camburil nós nos reunimos em grupos aqueles que tem um pouquinho de posição financeira mais abastada gostam de conversar com gente mais rica pobre com mais pobre por isso eu não estou dizendo que os ricos estão errados que os pobres estão errados há uma secção se misturam grupos e vocês sabem como surgiu as sinagogas lá na Babilônia porque eles não tinham o templo e não tinham para onde adorar a Deus porque tinham sido retirados de Deus porque faziam o templo como algo superior ao próprio Deus os judeus lá na Babilônia fizeram pequenas igrejas fizeram lugares sinagogas onde se reuniam e estudando um pouquinho já há algum tempo atrás diz que com 10 pessoas já podia abrir uma sinagoga e se vocês se lembrarem bem num texto que não me lembro qual evangelho está ou citar no livro de Atos que havia a sinagoga dos libertos que estava em Cafarnaum cada sinagoga tinha um grupo social tinha um grupo de pessoas que se reuniam digamos assim tinha a sinagoga dos pedreiros a sinagoga dos pescadores a sinagoga ali já se separava o povo não é assim a nossa mentalidade de templo ao ponto de eu saber que existem na nossa região igrejas que não é da nossa denominação onde uma igreja onde só se reúne dentre esse grupo evangélico só os ricos onde os pobres lá não se misturam e os ricos não vão aos outros lugares porque aquela igreja é só igreja de gente abastada financeiramente e também não tem quantas igrejas aqui grandes que é assim e a nossa preocupação é em ampliar o templo em construções magníficas pela sua misericórdia pela vontade permissiva de Deus Deus permite que nós façamos essas coisas mas não é interesa da sua vontade ele permite assim como permitiu e é muito claro quando ele diz para Natan vai lá e diz para aquele cabeçador daquele Davi que eu quero permanecer se entendas vocês podem até fazer um tempo para mim mas eu quero o coração de vocês eu quero eu meditar de vocês de dia e de noite e nós nós aqui vocês aqui e eu se o dia está meio quentinho e nós conseguimos suportar com as janelas abertas nós mandamos ligar o ar condicionado vocês já perceberam? como nós nos acomodamos as facilidades as quais nós mesmos fazemos ah, mas Deus tem abençoado financeiramente Deus tem abençoado nós financeiramente mas tem mandado nós recolher frutas das árvores as quais nós não plantamos manda nós colher frutas e galhos de árvores para cobrir a nossa cabeça para mostrar que nós não somos nada que ainda que é bom usufruir dos benefícios que tem e é bom mesmo eu posso dizer isso porque sou filho de gente pobre pescador fui comer pizza aos 14 anos de idade pela primeira vez para tomar nescau esperava vir os veranistas para balnear o camburio para ir lá comer um sanduíche e tomar um copo de nescau porque na minha casa não tinha e hoje nós temos a liberdade de comermos e bebermos o que nós quisermos essas figuras tem tudo na mão essas figurinhas aí pergunta para o montanha o preço do skate que o pai dele comprou para ele não, ele comprou porque o trabalho dele né mano mas pergunta Deus tem abastecido nós cheios de bênçãos materiais mas que valeriam ela se nós não tivermos a consciência da nossa passagem aqui irmãos isso te custa? vai te custar muitas vezes você vai pensar que perdeu a paz porque fica mentalizando meu Deus até a minha subida aqui irmãos para trazer uma mensagem é um perigo para mim eu fico lutando Deus não deixa eu ficar mala demais para achar que eu sou alguma coisa só porque eles permitiram que eu viesse trazer uma mensagem senhor não deixa que eu porque tive condições de comprar uma high look senhor ache que sou melhor do que os meus parentes que não tem nada senhor essa é a mentalidade de tenda saber que nós somos peregrinos que nós somos passageiros e a honra e a glória devida por nós é o nosso criador é o nosso senhor que nos dá gratuitamente seu espírito santo só nos cobrando uma coisa os judeus perguntaram para Jesus senhor o que é fazer a vontade de Deus Jesus diz fazer a vontade de Deus a obra de Deus é fazer conhecido aquele que me aliviou tão simples mas como é que se faz conhecido a Jesus Cristo termos a estatura de Cristo termos as mesmas ações sem precisarmos nos esforçarmos porque a glória é de Deus através de nós nós não temos glória nenhuma a nossa glória é passageira a nossa glória sabe o que a gente faz com a nossa glória faz igual a Moisés quando desceu do monte e ninguém podia olhar para ele a glória dele era demasiada ninguém podia olhar e a ele ele colocou uma toalha sobre a sua cabeça mas sabe por quê porque aquela glória que era manifesta de Deus para ele com o tempo foi se desvanecendo e para ele não perder a autoridade diante do povo ele cobriu a cabeça não porque ele tivesse boas intenções no meu entendimento é porque a autoridade dele estava se esvaindo um pouco e ele se cobriu então a glória dele estava encoberta por uma toalha e assim somos nós nos viemos à igreja muitas vezes praticamos as mesmas ações que o povo de Israel fazia pecava o ano todo e uma vez por onde entrava no templo e sacrificava e mandava o sumo sacerdote sacrificar temos um comportamento diário maligno pensamentos terríveis só eu que tenho ou vocês também têm temos um comportamento que denigre a obra de Cristo e aí viemos uma ou duas vezes por semana ao templo oferecemos sacrifícios a Deus e estamos perdoados não na mentalidade de tenda o teu sacrifício é diário olha só como a nossa mentalidade é errada Isaías 66 assim diz o Senhor o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés que casa me edificareis me edificareis vós e qual é o lugar do meu repouso porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram existir diz o Senhor mas o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra oh glórias e aí ele diz o que mola um boi é como um que comete homicídio o que sacrifica um cordeiro como que quebra o pescoço a um cão o que oferece uma oblação como que oferece sangue de porco o que queima incenso como que bendiza um ídolo como esses escolheram seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem porque clamei e ninguém respondeu falei e não escutaram mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer sabemos que essa é uma profecia contra o povo de Israel prestes a ser invadido pelos babilônicos mas ela atravessa gerações porque nós que já ouvimos muitas vezes sabemos que os sacrifícios que aqui foi mencionado era uma determinação de Deus ao povo de Israel pra que fizesse pra aplacar a ira de Deus sobre a própria nação mas o senhor queria algo e quer algo a mais e ele mesmo diz acaso acaso o templo pode comportar a minha glória e ele continua a partir do cinco ouvir a palavra do senhor vós os que a temeis vossos irmãos que vos aborrecem que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem mostre o senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria esses serão confundidos havia um povo no meio do povo de Israel que era temente ao senhor que tinha mentalidade de tenda mas que era perseguido por aqueles que tinham a mentalidade de templo e era tão sarcástico a ação deles que os que não obedeciam a Deus diziam que Deus manifeste a sua glória para que a gente veja a sua alegria tirando sarro ridicularizando menosprezando a glória de Deus porque a glória de Deus enche templos e templos e templos e templos nada pode conter a glória de Deus pois alguém que fez o universo pode se manter pode ser fechado dentro de um recipiente pode mas um recipiente feito por ele não pelas nossas mãos pelo próprio senhor quando os discípulos de Jesus disseram ó senhor olha que coisas lindas voltando lá que eu me esqueci olha senhor que coisas lindas Deus Jesus será que lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro como tem muitos dizendo é vamos andar em ruas de ouro tem gente que quer ser salvo só para andar na ruas de ouro eu acho que o ladrão lá Judas Iscariote estava andando com Cristo que opa lá mil já pensou ruas de ouro quanto eu vou poder roubar não é? se está escrito lá que Jesus deixava ele administrar a bolsa porque sabia que ele era ladrão deixei ele roubar mesmo mas existe um fato histórico dentro dessa situação do templo e daquilo que Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra vocês sabem que o templo foi destruído no ano de 70 depois de Cristo que depois se tornou imperador Tito cercou Jerusalém arrebentou os muros conseguiu invadir os muros e os saduceus que estavam defendendo o povo o povo de Israel estavam defendendo Jerusalém e o templo Tito conseguiu invadir invadiu rompeu as fortalezas mas Tito usava uma estratégia na Páscoa Tito os romanos abriam as portas de Jerusalém deixavam todo mundo que ia adorar adorar a Deus entrar mas ninguém saia só ficavam lá presos e sabe o que acontecia? estava acabando a água as frutinhas estava acabando tudo ele começou a cortar os mantimentos e o pessoal começou a se ficar apertado cheio de tanta gente que havia começaram a passar fome e necessidade Tito conseguiu invadir o exército romano tomou o templo e diz os historiadores que Joseph aquele qual o próprio pastor usa muito Joseph tentou fazer uma intermediação entre o povo romano e os judeus não vamos parar vamos não teve e esse mesmo Joseph relata que quando entraram em Jerusalém não era intenção de Tito botar fogo em Jerusalém mas os soldados estavam tão bravos com os judeus porque os judeus são homens de guerra mesmo eles bravamente conseguiram resistir que botaram fogo numa edificação ao lado do templo e consumiu o templo nesse ato de fogo os Tito e seus soldados conseguiram retirar o que tinha lá de dentro de Valor e levaram para Roma levaram para Roma mas nessa ação de queimar aconteceu aquilo que Jesus tinha falado que não ficaria pedra sob pedra ainda que tivesse ficado parte do muro e umas torres porque os romanos tiveram cuidado de deixar parte do muro e as torres para as gerações futuras que as gerações futuras vissem o quão grande foi a batalha o quão grande foi a vitória dos romanos e quão decepcionante foi a derrota e para não deixar por barato quando Jesus disse que não ficaria pedra sob pedra muitos lugares onde era ornado com ouro as paredes elas derreteram e o ouro derreteu e foi para as frestas e como é que se roubava ouro para poder tinha que quebrar as pedras tinha que arrancar as pedras do lugar tiraram o ouro lá de dentro mas sabe o que que Tito quando chegou em Roma disse quando quiseram condecorar ele com aquela coroa de vitória ele disse essa vitória não me traz orgulho nenhum sabe por quê porque que orgulho pode ter um general que venceu um povo qual o seu Deus abandonou Tito um ímpio falou isso leiam leiam procurem na internet que vocês vão ver até hoje lá em Roma ainda existe um portal que está escrito o portal de Tito que é homenagem a essa vitória mas por que essa mensagem irmãos por que essa esse inculcado a mentalidade de Cristo para nossas vidas Romanos 11 Romanos não Hebreus 11 Hebreus 11 pra gente eu não enxergo o relógio daqui não sei que horas Hebreus 11 partido 8 11 a partir a partir do versículo 8 diz assim pela fé da qual Deus é o arquiteto e edificador pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe não obstante o avançado de sua idade pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa por isso por isso também de um aliás já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu inumerável como a areia que está na praia do mar todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus por quanto lhes preparou uma cidade por isso é a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade de tenda enquanto estivermos aqui que isso é passageiro que a nossa mentalidade enquanto cristão é que nós receberemos algo maior do que essa o próprio Jesus tinha essa mentalidade porque ele disse eu só faço as coisas que meu pai manda fazer eu glorifico meu pai meu pai me glorifica porque eu glorifico meu pai e eu vou para o pai mas um dia eu vou buscar vocês lá tem uma morada gigante e lá o templo verdadeiro de Deus esse foi construído por Deus a nossa vida aqui tem que ter esta mentalidade o qual o senhor já lá em Israel o qual o senhor lá no êxodo qual o senhor lá na saída do Egito qual o senhor depois de passar por algum tempo no deserto quis colocar na mente do seu povo e o seu povo não entendeu que é somos passageiros nessa terra que temos que dar glória a quem merece a glória que nós temos que honrar a quem é devido a honra que é aqui nesta igreja nesta terra o espírito de Deus o selo a comprovação de todas as promessas feitas por Cristo e isto nesta manhã foi passado a nós com esse intuito para que a glória seja do senhor e para que a gente mentalize isso e rumine durante a nossa estada durante esta terra durante o tempo que ainda nos restar sobre esta terra que a gente possa nessa manhã cheios da presença de Deus e gratos por tudo que ele tem feito por nós a gente possa ir para casa e hoje à noite com mais vontade ainda adoramos a ele que é autor e consumador de todas as coisas de todas as coisas E aí